Fala, rapaziadinha maneira, porra, primeiro de abril, não poderia deixar de vir a equipe Pra fazer um react dele mesmo, né? O pai de todas as verdades, né, cara? Ele que vem trazendo várias példoras aí, tá hablando pra caramba em vários podcasts Deixando muita história, muita dúvida, muita cabeça em dúvida Pensando, cara, o Naldo tá ou não tá falando só a verdade? Pô, pra mim, cara, pra mim, o cara tá falando a verdade, entendeu? Eu dancei muito aquela whisky ou aguadilha Pô, que isso, véi, várias boates aqui em Volta Redonda, pô, que isso Cana Café, É Porão, Sudo 54, Escondidinho e por aí vai, né, véi Só quem foi, foi, só quem curtiu, curtiu É tudo casa que não existe mais, entendeu? Então, rapaziada, eu queria saber de vocês Vocês estão ou não estão acreditando no Naldo? E, cara, o Naldo, agora esses dias, ele tem soltado tanta coisa nova Eu tô começando a perceber o quê? Que ele já pegou qual é a onda da parada e tá com a forma Só sufando No início, tudo que ele falava tinha muita prova O lance dele lá com o Will Smith Isso tudo tem filmado Isso tudo... Até saiu o trailer que eu fiz aí o react aí Pô, muito bom o react Foi um vídeo aí que a plataforma deu uma divulgada E aqui, eu até assustei, né, que foi 3 dias, mil visualizações E, cara, aqui pra gente bater mil, antigamente era uma coisa fácil Mas hoje em dia, eu meio que perdi a mão ali de como faz E, cara, o lance dos react tá dando muito bom Vou voltar com muito react aqui pra vocês E, cara, o Naldo tá hypado, né? Eu não sei se é react ou é o Naldo Então, na dúvida se é react ou é o Naldo O que a gente faz? Faz um novo react do Naldo Né? Já que deu bom no primeiro, vai dar bom no segundo Então, cara, e eu tô voltando aqui pela segunda vez pra gravar esse vídeo Porque é a primeira vez, eu esqueci de ligar o áudio aqui Então, são sem áudio, vocês acreditam nisso? Então, tá saindo totalmente diferente O primeiro, eu acho que tinha ficado mais dinâmico Mais engraçado, eu cheguei mais bobinho, falando, vou fazer mais palhaçada Mas depois, no segundo, meio que eu já É o react Não, que eu já reagi, entendeu? Não sei se vocês vão me entender Então, sem mais delongas, falamos para o react Vamos a um conteúdo especial para pessoas especiais Naldo Esse bordão dele pegou que eu acho que daqui a 20 anos Nego vai estar falando isso E diz que iria participar da gravação do clipe do rei do pop Michael Jackson Agora, que eu iria participar do álbum do Michael Jackson, eu ia participar Eu ia participar This is it Do This is it Love and never felt so good A cara A cara da mulher dele This is it Do Love and never felt so good Gente, close na cara da Moranguinho Ouvindo o Naldo comentar sobre a sua participação no álbum do Michael Jackson Cara, e ela tá ficando numa saia justa que ela não vai ter como sair Entendeu? É lá na frente Ó, escrevam o que eu tô falando Lá na frente vai ter um vídeo da Moranguinho falando assim Gente, tava dando hype Tava vendendo show Tava vendendo público Você acha que eu não ia aplaudir e falar que era verdade? Lógico que ela vai falar que é verdade Então nem ela acreditou nesse momento Mas olha a cara dela nessa Que o Timbaland produziu Sim Porque eu gravei com o Timbaland Gravou eu, Timbaland, Fat Joe e Mafio E aí o Timbaland falou Ele escreve muito rápido Ele é muito afinado Ele é muito Vocês já viram a última música do Naldo? Eu acho que o Naldo tá perdendo a mão, gente Lugar especial pra pessoas Porra, gente Dinâmico E aí ia ser bom colocar um latino, né? Um brasileiro dentro do álbum Porque participaram alguns artistas É lógico que eu não ia estar participando em vida com o Michael Jackson Mas isso teve a possibilidade de acontecer De eu gravar com o Michael Jackson Mesmo que fosse um álbum de inéditas Mas mesmo ele não estando mais aqui com a gente Aí mais iria acontecer Olha, eu vou falar Então tá, né? Então tá, gente Não vamos duvidar do homem, não Só pra vocês Esse Naldo está em outro patamar, hein, gente Rapaziada Essa daqui eu fiquei meio assim Meio pássimo Porque, porra O cara tava O cara tava falando muito sério Nessa, entendeu? Então nessa Eu levei a sério Como ele tava falando muito sério Eu levei a sério E essa é uma das poucas entrevistas Que ele não tá com a mulher dele Pra confirmar Que tudo que ele tá falando é verdade, né? Ou ela tá ali Atrás das câmeras Tô treinando com o Minotouro Tô treinando É uma luta realmente que vai acontecer Em junho Aqui em São Paulo Naldo e Popó Essa luta vai parar o Brasil Vai ser o grande evento do mês de junho O Brasil e o mundo vai estar ligado nesse dia Cara, por que que o Naldo Tá no meio de um campo de futebol Ele segurando o microfone E ele entrevistando ele O cara é brabo, pô O cara é brabo Tudo começou de uma forma muito espontânea Ele tá no meio de um campo de futebol Falando de uma luta Né? Porque minha mulher tinha ido Pra um reality, né? E eu tava muito mal Com a minha cabeça Muito mal de verdade O dia que eu Esse negócio do react aí Cês lembram que ele tinha ameaçado A quebrar o crel? Ele falou que ia bater no crel, mano Ele falou que ia buscar o crel Dentro de casa Dentro de casa E aí? Eu acho que ele tá Ainda com raiva do crel Tá querendo ir descontar no popó E vai sair arrebentado, hein? Vai sair arrebentado Jantei com o Minotouro Que foi quando começou esse papo Eu falei, cara Eu preciso fazer alguma coisa Porque eu precisava de uma válvula de escape Né? Porque nesses reais Quem mais sofre é quem tá fora, né? Aí ó A válvula de escape dele vai ser quem? Vai ser o popó 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 E mal ele sabe que válvula de escape Vai ser perder os dentes Que é muito doido Quem tá dentro Muito doido E aí eu tava muito mal Assim, eu tinha emagrecido E eu precisava de uma coisa de energia Pra desabar, sabe? Pra pôr pra fora Pra extravasar e tal E aí ele falou Cara, vamos treinar então Oito horas, segunda-feira Acho que ele não levou fé Quando foi sete e meia Eu já tava na academia dele Ele falou Caramba, eu até achei que você não ia vir e tal É, porque Você até fala, né? Só coisa verídica, né Naldo? Só coisa verídica Cara, eu lembrei de uma aqui, ó Olha isso aqui, ó Popó Naldo Fala, galera Seguinte, ó A partir de agora O Popó Vai pegar quem? Quem que é esse aqui? Isso aqui é Naldo Naldo? Manda Vai Puta Que Rap Que pancada, irmão Que pancada Olha, olha Mano, olha o que acontece com a melancia Agora o Popó Vai pegar quem? Quem que é esse aqui? Isso aqui é Naldo Ó Eu vou tentar ir no parâmetro Que é um shot, né Vai Meu irmão Meu irmão Meu irmão Olha Meu irmão Que porrada, filho Que porrada Mano, ele não machucou a mão, mano Ele não machucou a mão Se eu fizer isso, eu quebro os dedos tudo Os dedos tudo Rapaz do céu E ó E pra E pra Fechar mais ainda O Naldo Ele foi lá no Danilo Gentili E falou Que ia Trazer Pro Flamengo O Cristiano Ronaldo Pega a visão Na voz é você E tem foto sua Aí você vai ver Eu com o Cristiano Ronaldo Ele com meu DVD na mão Nessa noite a gente saiu pra jantar Depois Coisa e tal Parará Acabei de dar o Google E aí, gente E aí, gente Aí, ó Tá vendo Tá vendo Vocês não tão acreditando no cara Ou seja Ou seja Eu vou Ele tem foto com o Cristiano Ronaldo Então, ó Detalhe Ó Olha o que ele fala Ou seja Eu vou Eu vou Trazer o Cristiano Ronaldo Pro Flamengo Mano Mano Como parece Como parece Que eu tô numa roda De amigos Assim, trocando ideia Parado lá na principal De Santa Cruz E o cara tá como Só falando verdade Tá igualzinho Mano Esse maluco aqui Parece que ele é cria Lá de Santa Cruz Só fala a verdade Igual os malucos lá Não, mano Eu vou até voltar E aí, gente Que isso Eu vou Eu vou Trazer o Cristiano Ronaldo Pro Flamengo Você acha que você Quando o Cristiano Ronaldo Quando o Cristiano Ronaldo Vinha no Flamengo Você consegue O cara deu uma gargarada Lá Tinha que botou uma mão na boca Eu não entendi Cheguei a me coçar O Cristiano Ronaldo Vinha pro Flamengo Você consegue pedir Pra ele vir no programa Claro A gente Você vem com ele Venho A cara da moranguinho Meu senhor E agora É mais uma Que ele Como ele vai cumprir Essa Como ele vai cumprir Essa Irmão A gente Eu não entendi É Tô de cara 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 Ó, eu vou ser bem sincero Eu tô meio impressionado Até agora Você foi no camarim Eu nunca tinha ouvido Essa história antes Você foi no camarim E falou Ó, o Danilo Gentili Dando corda Danilão Tô feliz de estar aqui No seu talk show Porque foi Graças a mim Que você tá no SBT Eu te zoei Falei Falou Não ri não Que é sério Sério? Aí eu falei Ah, esse cara tá O Ronaldo Não, é sério Eu liguei pro Silvio Santos agora Eu não sabia dessa história O Danilo O Danilo dá corda O Danilo dá corda Por isso E a rapaziada dá corda Porque eu caí, mano Eu falo Eu caí nessa do Naldo Porque eu fiquei lá Nos stories dele Toda hora Ficava vermelhinho lá Eu Ficava vermelhinho lá Pra que eu queria ver O cara cantando lá No Lollapalooza Lá no palco, pô Mas ele não cantou no palco Ele só foi lá Fazer uma publi Mas ele foi Ele é o rei do marketing O Naldo está se transformando No rei do marketing Pega a visão, mano Tudo que o Naldo fala Tá todo mundo compartilhando Todo mundo divulgando Todo mundo fazendo E ele já tá assim, ó Ele entrou numa bolha Que é só ele Continuar alimentando Se ele parar de alimentar Vai ser esquecido Aí vai ser difícil Ele entrar na bolha de novo Então o que ele já tá fazendo? Ele já tá gravando um vídeo Com o Gui Polêmico Tá gravando com o Batista Tá Tá levando Tá indo em vários podcasts Contar mais história Inventar história Porque Naldo Eu sei que você não tá inventando Eu sei que é verdade, cara Eu acredito em você, mano Eu confio na tua palavra Pega essa Pega essa O Drake E sabe quem disse Que foi convidado Para substituí-lo Uma nota Eu não entendi Porque a mulher Deu uma risadinha Tipo Aqui, ó A risadinha dela E sabe quem disse Eu não entendi Cheguei até a me coçar o olho Aqui Mas não entendi Que foi convidado Que foi convidado Para substituí-lo Quem? 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 Naldo 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 Ele mesmo Vija-me só Breezy Cara, ele parece muito Com uns malucos Lá de Santa Cruz Falando a mentira Assim, ó Tranquilão Tranquilão Gente Oi Sobre o Cancelamento do show Do Drake Caralho Fazer o show No lugar do Drake Ou seja O Drake cancelou Teremos Naldo Benny No Lollapalooza Hoje Certo? O Drake cancelou Então teremos Naldo Benny No Lollapalooza Hoje Certo? Só para falar Uma paradinha Que eu tinha falado No outro No outro React Porque Quem não entendeu É o segundo React O primeiro Ficou muito mais Dinâmico Mas eu odeio Refazer as coisas Mas eu fiz Sem áudio E daí No primeiro Eu tinha falado O seguinte Rapaziada O Daniel Até lançou Um som Falando isso Para que Drake? Para que? O cara A primeira vez Que veio aqui Trouxe a própria comida A própria água O cara não gosta Do Brasil Esse dia eu vi Uma menina lá Foi fazer um stories Com ele Ele falou I'm from Brasil É I love Brasil Drake Não sei o que I love Brasil E ele virou E falou Tipo Ele virou Para a menina Tipo Só deu um Tudo bom Tudo bom Aí ela falou Manda mensagem Falando que você ama O Brasil Aí cara E ele E aí galera Tudo bom Sou eu Drake Tchau Tchau E foco Tá ligado Porra Porra Rapaziada Vamos parar De dar Ideia Para esses Caras De fora Vamos valorizar Os artistas Do Brasil Afinal de contas Nós temos O Nardo Para que Drake A voz do povo É a voz de Deus Estou vendo Aí um monte De direct Muita gente Me marcando Já repostei Alguns até Budweiser Me chamando Aí ele Deu aquele A A A A A A A Que ele Tá fazendo Né Que é o que Aí ele Deu aquela A A Que ele Tá fazendo Que é o que Para a Budweiser No final Aqui vocês vão Entender Lola Palusa Me chamando Daqui a pouquinho Tô aí Gente Vou salvar Esse Ainda tem mais Hoje é aniversário Do meu filho Hoje Tô saindo Aqui De Paraty Já já Pra ir ver Meu filho Tá O povo Me chama O povo Tá Gritando A voz do povo É a voz de Deus O povo O povo Me chama Ó Rapaziada Vocês Vocês também Iludem o cara Clamando Naldo Naldo Tá chegando Naldo Naldo Teremos Naldo No Rolapalooza Hoje domingo 26 de março Se liga aí Gente Vou ter que levantar Aqui escovar Os dentes Tomar um banho Escovar Um dente Tomar Um banho Vamos lá Essa é a grande estrela Do Lollapalooza 2023 Bora E aí Meu mano Agora vem Ó A publi Alá Naldo Mano Vê se não parece Vê se não parece O amigo seu Cauzeiro Te mandando um áudio Estrela 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 do Lollapalooza É substituir o Drake Para ele ter meia hora Para cada Pega a visão Muitos hits E a galera aqui no Brasil Está insandecida Moleque O bagulho está muito doido A internet está Insano o bagulho Geral pedindo música E tudo Já é? Ó Vem aí A gente vai falando Valeu Vê como é que a gente vai armar E é o seguinte Estou correndo para a Sampa Pegar o helicóptero aqui Já estou Betendo o pé Valeu Fazer um show especial Para pessoas especiais Cara Esse bordão Vai ficar E já está Eternizado Pô Na moral Vê Na moral Vamos embora Tira onda junto Tira onda junto Vamos embora Moleque no flow Aquele abraço Valeu Cara Ele parece muito Com cria Véi Papo reto Se liga Demorou Já é É nóis Total No flow Bora Demorou É Calma gente Ele realmente foi Para o Lula Palusa Tá Mas uma ação De marca de bebidas Que é patrocinadora Do evento Foi para substituir Drake Diret Fala comigo Diret Que que está acontecendo Conaldo Que que está acontecendo Com o Naldo Porra galera Ó E o nosso Cara Eu vou ficando por aqui Nesse react É o dia dele Dia 1º de abril Eu já estou meio que saturado Tá ligado Eu já estou meio que saturado Mas quanto mais a gente fica pensando assim Agora o Naldo vai parar Ele vem com uma coisa nova Ele vem com um bagulho novo Com um bagulho diferente O cara Ele está à frente do tempo Tá ligado O cara Ele é fora do comum Fora do normal Rapaziada E onde Agora a pergunta Que não quer calar Onde o Naldo Vai parar Será que o Naldo Vai parar Só quando ele perder Os dentes Porque o Popó Está de maldade Tá O Popó Está de maldade O Popó Vai arrebentar Ou o Popó Vai bater Igual bateu no Whindersson Devagarzinho Aí é foda Mas Eu vou aguardar Ansiosamente A luta Vou fazer um react Da luta Para vocês Valeu E quero pedir Para vocês Você que ainda não Se inscreveu no canal Se inscreve aí No canal Já deixa aquele Porradaço aí No like Valeu E deixa aqui Nos comentários Também Um tipo de react Que você quer que eu faça Quero trazer mais react Aqui para vocês Mas Rapaziadinha Eu vi que o react Ganhou uma proporção Diferente Na internet A plataforma Realmente Está entregando muito Um react Eu não sei se ela Está entregando muito react Ou ela está entregando Muito o Naldo Entendeu Porque eu fiz o react Do Naldo Em 3 dias Bateu mil Um podcast E os meus podcasts Não são todos Que tem mil Então A gente está lutando Para ser mais reconhecido Na região Ganhar o nosso Reconhecimento Também na plataforma Valeu E queria pedir a ajuda De vocês Para continuar compartilhando Para o seu amigo Que gosta do react Seu amigo Que gosta de rir do Naldo Valeu Seu amigo Que duvida Das histórias do Naldo Mas mesmo assim Está assistindo tudo Sobre ele E Rapaziadinha Queria pedir também Para vocês Dar um pulo Lá na minha rede social Dar um pulo Lá No meu Instagram Aí rapaziadinha Também queria pedir Para vocês Dar um pulo Aí no Instagram Do meu mano Hugo Martins Valeu Negrão do céu Valeu O arroba dele É Negrão do céu Tudo junto E daí Saiu Um som dele Que já está lá No Spotify Que cara Já cola lá No Spotify Dá uma escutada No som dele É só escrever lá Negrão do céu Tudo junto Valeu O nome do som dele É Eu quero te namorar Eu não sei falar espanhol Então eu falo portuñol Entendeu Eu quero te namorar O nome do som dele Em espanhol Eu quero te namorar Minha mente Deu um tweet Eu quero te namorar É isso rapaziada Até a próxima Em breve Em breve A gente está voltando E não deixa De deixar o like Valeu Fui Fui Uh Tchau Tchau Tchau